A gente pensou em uma mesa para poucos casais, três casais, você pode pensar em uma confraternização na véspera de Natal ou para um almoço ou jantar de amigas de confraternização também, já que é uma mesa para poucas pessoas. Aqui a gente pensou em seis pessoas. Nesse outro momento, a gente pensou numa véspera de Natal, dia 24, jantar de Natal. Então, a gente pensou em fazer a mesa posta, a mesa principal, servida à francesa, com os lugares separados e definidos. E aí, no aparador, a gente colocou os pratos empilhados, os porta-guardanapos e os porta-valheres. Para fazer esse arranjo, geralmente eu uso uma folhagem básica e vou incorporando os elementos mais característicos de Natal, como bola, finha, uso o bico de papagaio. E procuro acrescentando com coisas diárias mesmo, que nós temos em casa, termina sendo bem fácil e barato. E aí, no aparador, a gente colocou o bico de papagaio. E aí, no aparador, a gente colocou o bico de papagaio.